vou mostrar aqui o bananal do meu irmão olha só aqui na casa dele tem um monte de pé de banana aqui plantado o bananal bacana eu vou filmar aqui um pouco ali nós temos um caixa de banana veja só os pés de banana são muito grande muito pé de banana mesmo aqui no quintal do meu irmão também tem umas galinhas até a casa da galinha aqui deixa eu mostrar aqui essa aqui é a casa das galinhas aqui do lado tem um pé de tamboril muito grande deixa eu filmar um pouco desse pé de tamboril veja só como ele é grande até bonito vou andar aqui um pouco dentro desse pequeno bananal tem umas galinhas para cá vou ver se eu filmo elas olha só que as galinhas aqui dentro do bananal ela fica espalhada pelo quintal veja só aqui nós temos um tanque que ele cria também um peixe ele é um tanque pequeno e uns peixinhos aqui dentro só por hobby mesmo vou mostrar aqui se desse para ver algum peixe os peixes ficam lá embaixo a água está até um pouco transparente mas é difícil de ver os peixes lá perto do cano tem um cará estrela que é o peixe osca que na nossa região é conhecido por cará estrela um peixe muito bonito ele está lá no fundo lá Ali também tem uma tilápia O Oscar está subindo Deixa eu ver se dá para filmá-lo É o cara a estrela, né? Ah, está ele junto com uma tilápia aqui Subindo Veja só Então esse aqui é no quintal Aqui do meu irmão Quintal de casa mesmo Ele tem aqui do lado também uma criação de abelha, né? Abelha mansa, abelha sem ferrão Fica ali do outro lado da cerca No entanto eu já fiz alguns vídeos Mostrando no canal Essas abelhas dele nessa criação Veja só as galinhas Muita galinha Galinha até bonita Olha só, comendo a palha da bananeira Vamos para cá, para frente um pouco Tchau 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 Para cá nós temos um pé de mamão grande Olha só Olha só o tamanho desse pé de mamão Deixa eu registrar ele aqui Tem muitos mamões Lá no alto Mamão maduro já Olha só Aqui do lado tem O cacho de banana Olha só E passando para o outro lado aqui No quintal do vizinho Tem um pé de mamão também Próximo ao muro Tem muito mamão, né? Mamão até maduro já Perto de cá E veja só Esse daí já é do quintal do vizinho Fica do outro lado do muro Música